Segura, Renato, agora é o ano do show, vem cá dança aí, quatro, né? Aí, menino, vai, Renato! Segura, família Félix! Percebo que até o tempo já vai, se você diz que não tem graça Amar assim, se tudo é tão bonito, mas voar pro infinito Parecendo uma bonita no jardim Agora você vai me honrar, tem balanço que eu sentia por outro alguém Dividindo entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, gente se estranha e fica mal E você tenta provar que tudo em nós morreu O boleta sempre voltou e o seu jardim sou eu Onde é? Ai, apoia, vô! Ai, menina! Família Félix, é isso aí? É isso aí, eu comprei a apresentação, né, Márcio? É? É, rapaz! Eu fui! Ai, menino, ó, vai aqui, ó! Ai, se o tempo que até o tempo já vai, se você diz que não tem graça Amar assim, se tudo é tão bonito, mas voar pro infinito Parecendo como boletas do jardim Agora você vai me honrar, tem balanço que eu sentia por outro alguém Dividindo entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual Numa noite estranha, gente se estranha e fica mal E você tenta provar que tudo em nós morreu O boleta sempre voltou e o seu jardim sou eu Eu não sei dizer o que mudou, mas nada está igual O meu lugar é o que mudoucha Não sei que mudou serias, espletab син ?